Ela fez um desabafo, na verdade, a respeito da saúde do filho dela. A gente tem essa informação e vamos trazer agora pra você. Na manhã de hoje, a Ana Maria aproveitou mais você pra fazer um desabafo sobre o Pedro Maffei, filho dela. Ele que é o rapaz que foi diagnosticado com dengue recentemente e ela aproveitou pra falar sobre o aumento dos casos da dengue em todo o país. E ela disse, abre aspas, entre os infectados... Sobe ali pra mim a taja, diretor. Entre os infectados, eu devo dizer que o meu filho foi um deles, o Pedro José. Uma semana de cama. Dói o corpo inteiro, vocês não fazem ideia. Dói tudo, eu nunca tinha convivido de perto com a dengue, disse aí a Ana Maria Braga. Nesse desabafo, ela explicou também que o filho tá bem, mas que ele continua fazendo o exame diariamente pra ver como vem sendo a resposta do corpo dele à doença. Ela também destacou que a dengue do Pedro não é hemorrágica, ainda bem, o que facilita ali na recuperação. Abre aspas. Cada um de nós pode ser um agente de combate desse mosquito. Todo mundo já sabe que ele se prolifera na água parada, completou então a Ana Maria Braga. E é verdade, pelo menos aqui em São Paulo, o aumento dos casos de dengue tá sendo muito preocupante. Eu falo isso porque até na minha casa, às vezes eu tô em casa, eu vejo um pernilonguinho aqui, só que eu sou doido do veneno, né? Inclusive tinha um aqui no estúdio agora há pouco, um veneno, né? E não tem mais. Por conta do ar-condicionado, nem dá pra ficar usando veneno, morre todo mundo aqui, né? Então, que é complicado, gente. Mas, realmente, a gente acaba pagando, muitas vezes, pela negligência dos vizinhos, né? Você tá ali na sua casa, tudo bonitinho, tudo limpinho. Inclusive eu até tava falando com o Ítalo mais cedo sobre isso, né? Que eu tava ali dando uma olhadinha na casa, dando uma verificada, vendo a água parada. Quem tem cachorro também é muito importante trocar a água do seu animalzinho com frequência. No caso, eu tava vendo ali que uma água que eu tinha colocado ontem já tava com um negocinho meio estranho, já troquei. Então, tem que manter a casa ali em ordem, porque senão as pessoas acabam pagando pela negligência dos outros. E isso é muito complicado, porque, imagina só, ali 10 pessoas morando, por exemplo, numa rua. Claro que tem mais. Se um não se preocupa, pode infectar os 10. Eu já tive uma pessoa muito próxima que teve dengue hemorrágica e é extremamente preocupante. A recuperação é muito demorada e é muito dolorida também. Então, a gente precisa ter atenção e ficar de olho, porque os casos estão subindo. E ainda mais nesse tempinho de chove, não chove, chove, não chove em São Paulo. Choveu, todo mundo comemora e ninguém para pra prestar atenção, que pode ter uma aguinha parada ali. Tem ali um ar-condicionado? Bota uma plantinha embaixo, né? Da parte onde goteja a água, que é muito importante também. Tem ali, deu uma chuvinha? Dá uma olhadinha nos vasinhos das plantas para evitar a água parada e evitar que a proliferação continue, então. E aí, Ana Maria Braga fez, então, esse desabafo a respeito do filho dela que está com dengue. É bem, é bem uma situação bem séria, né? A gente fala de dengue, assim, eu escuto falar de dengue desde que eu era criança, né? Eu já convivi, meus pais tiveram dengue durante um tempo, né? Eu nunca tive e nem quero ter, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que é um problema sério e é uma epidemia, né? A epidemia de dengue, ela acontece há muito tempo mesmo aqui no Brasil. A gente sabe que é um país tropical, né? Toda essa questão, o Aedes aegypti gosta desse clima e ela se prolifera na água e sempre reforça, né? E todo ano, quando tem uma campanha aí, sempre reforça essa questão. E sempre que você encontrar aí, tem um terreno baldio, né? Ou uma casa abandonada, procura a prefeitura, porque é bem importante manter tudo limpo, né? Os agentes que vão nas casas e tudo mais ali, pra colocar aquele pozinho ali, às vezes em água parada, ou algum tanque, né? De água, caixa d'água. É bem importante sempre permitir que esses profissionais entrem nas casas pra fazer isso. Tudo bem que hoje tem tanto golpe que o pessoal fica com medo, né? Mas é sempre bom ver identificação, né? Desses profissionais pra evitar, porque como o Daniel falou, né? Às vezes uma pessoa da rua não cuida e todo mundo paga o parto por isso. É bem importante, até porque época de verão, a gente sabe, essa chuva de verão, acaba tendo, né? Muito esse processo de surgimento dessa... Das lavinhas mesmo, né? As lavinhas, né? É que aqui chamam de cabeça de prego, não sei se aí você já ouviu falar esse tempo. Não, não convido. Mas é que chamam de cabeça de prego, por isso que eu até me pôdei antes de falar, porque é um nome estranho. Mas já saiu, inclusive, a vacina da dengue, né? Ainda é muito pouca a quantidade de doses e não vai ser uma resposta imediata pra epidemia, tá? Mas está avançando, né? Anos atrás a gente nem imaginava que fosse surgir uma vacina de dengue, mas já tá acontecendo até a imunização de algumas pessoas, deve iniciar em breve. E, claro, a gente continua atualizando aqui sobre todas essas situações. E a Ana Maria falou sobre o filho dela, né? É bem intensa essa situação, a gente, claro, deseja melhoras. É verdade, antes da gente girar, queria trazer aqui uma notícia que é bem importante ainda sobre isso, que foi divulgado hoje pela revista Exame, que a vacina da dengue, ela já começa a ser distribuída pelo SUS. Claro, existe ali um grupo prioritário, algumas regiões prioritárias também, mas é uma vacina extremamente cara, cerca de 400 reais a dose. Algumas unidades particulares estão já distribuindo, porém, claro, você tem que desembolsar esse valor, né? E graças ao SUS, segundo aí notícia da revista Exame com a agência Estado, ela já passa a ser distribuída pelo SUS em algumas regiões. Aí você precisa buscar, claro, a sua região, a unidade responsável pela sua região, pra se informar um pouco melhor. Mas, mais uma vez, antes da gente girar, acho que vale um viva o SUS, né? Que graças ao SUS, que as pessoas que, infelizmente, não têm condições de ter um plano de saúde, ou, às vezes, optam por não ter um plano de saúde, podem garantir um atendimento. Poderia ser melhor? Poderia. Mas a gente sabe que a máquina pública, ela é sucateada. Mas viva o SUS, que salvou, salva e salvará a vida de milhares de pessoas.